Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell Minha presente eu bequei, eu vou o seu papai royal Seu presente é de outra e ela vale o céu De um coitado, de uma chuva, de um coitado, de um mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell Minha presente eu bequei, eu vou o seu papai royal